Música Você não leu errado não, tem dois jogos liberados de graça no Xbox One E um deles, como é retrocompatível, também está liberado no Xbox 360 pra todo mundo Isso mesmo, pra todos, não há necessidade de ser assinante Xbox Live Gold Qualquer um pode aproveitar Então eu já vou te dizer quais são esses dois jogos e como fazer pra resgatar Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, pra quem já é inscrito, meu muito obrigado E também não esquece de vir aqui embaixo e ativar o sininho com todas as notificações Assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal e nenhuma dica como essa O revolucionário jogo de navinha Exatamente, é um jogo de navinha, é um sharing up O jogo se chama Icaruga e como eu estava falando antes e me quebrei um pouquinho O jogo é revolucionário pra sua época Icaruga está disponível pra você baixar e jogar de graça E não precisa ser assinante Xbox Live Gold ou Game Pass Ultimate Qualquer um pode baixar, tanto no Xbox One quanto no Xbox 360 E pra baixar é muito fácil É só seguir o link que está aqui embaixo na descrição Clicar no link Permanecer na Live Argentina Sim, ele está liberado na Live Argentina Mas não há qualquer problema em você baixar Não tem problema nenhum, pode fazer isso agora Sem dificuldade, é simples Clica no link Permanece na Live Argentina E manda instalar no seu Xbox One Obtém primeiro ali, vai no botão Obtener E depois pode mandar até instalar pelo seu celular ou pelo seu computador Diretamente no seu Xbox One Caso o seu Xbox One esteja configurado pra ficar em Standby e receber as instalações Então tá aí, Icaruga, um jogo de nave É um jogo bem legal, é um jogo bem desafiador também Onde a sua nave tem dois tipos de tiros Tem o tiro branco ou azul, laser E também o tiro dark, o tiro negro E você, quando você está com um tiro branco Você não é atingido por esses tiros E quando você está com um tiro preto Você vira a nave E também não é atingido pelos tiros negros E você tem que ficar intercalando Entre um tipo de tiro e outro Pra conseguir passar pelos desafios do game O game é muito bom, muito desafiador E vale a pena você ter aí na sua biblioteca E o outro game que tá de graça Mas agora não é na Live Argentina E sim na Live Americana Lá nos Estados Unidos É o game Ninja Warrior Epic Quest Ele tá disponível só durante as próximas 12 horas Então corre pra baixar agora É um jogo desenvolvido pela Pixie Arts É um jogo pixel art Onde você vai explorar um mundo com o seu ninja É um jogo indie de aventura Pega moedinha e tal Provavelmente deve ser um jogo fácil de game score Mas aqui o caso não é se você vai gostar ou não do jogo Muita gente pode gostar também E é por isso que eu trago esse tipo de vídeo aqui Então mesmo que você não goste Muitas pessoas podem curtir o game Ainda mais de graça E como minha avó dizia De graça até injeção na testa Tá de graça Mas esse aqui é por tempo limitado Não pra jogar Porque você baixou Ele é seu Esse é disponível apenas no Xbox One Baixou É seu Pra sempre Mas você tem 13 ou 12 horas agora A partir de agora A partir de agora da gravação do vídeo 12 horas Pra você baixar e garantir que ele seja seu Assim que você entrar no link aqui embaixo Permaneça na live americana Não mude pra live Brasil Porque aqui no Brasil ele não consta como gratuito Baixou ali igual o jogo anterior Obteve o jogo O jogo é seu Pode mandar instalar no seu Xbox One No Xbox One onde a sua conta está Sem problema nenhum E se não quiser mandar instalar Obtém Depois vai na sua biblioteca do Xbox One E manda instalar o jogo É bem simples E eu quero saber de você O que você achou desse vídeo O que você achou desses jogos de graça Dê a sua opinião Mas com educação aqui embaixo nos comentários Se curtiu o vídeo deixa o like Se inscreve no canal E também ativa o sininho Já de som só Xbox falou Tchau pessoal